Essa filha é do parco de ao, gosta de fazer os dia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer os dia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser de casa, você pode pegar, mas só a puta pra valia Não vai ser de casa, você pode pegar, mas só a puta pra valia Não vai ser de casa, você pode pegar, mas só a puta pra valia